As buscas aos corpos do casal desaparecido do município de Goiô-Ere no início de agosto do ano passado, Cauane Cleve Machado e Rubens Biguete, trouxeram a polícia até este endereço no Parque Industrial, em Humorama. A informação era de que os corpos teriam sido enterrados no fundo do quintal. As escavações começaram logo cedo, nesta segunda-feira. Primeiro, os bombeiros e policiais militares começaram a procura. Depois, a Prefeitura Municipal foi acionada e deslocou uma mini pá-carregadeira que agilizou o trabalho. A moradora, que não quis se identificar, disse que alguns vizinhos é que chamaram a polícia. Ela havia comentado no bairro que estava sentindo uma presença estranha, a presença de algo do mal, no sentido espiritual, rondando pelo imóvel. Então, não foi eu, acho que foi algum vizinho, porque eu comentava que eu ouvia as coisas, né, e ouvia barulho e tal, daí que eles me contaram a história de que moravam dois rapazes aqui que foram presos. E aí, eu estava no serviço e me ligaram para vir aqui, que eles estavam desconfiados que possa estar aqui o corpo, né, alguns pedaços também. Que tipo de coisa que você ouvia? O que você sabe explicar para a gente? Barulho, tipo, o tempo todo parecia que alguém estava observando nós. E umas fotos também que a gente tira, sempre sai alguma coisa. Daí, inclusive, a gente já está até mudando já, por causa disso que meu filho também nem consegue dormir aqui. Bom, aí os vizinhos é que suspeitaram e conversando com você? Sim, foi os vizinhos que falaram que pode estar aqui. Aí você decidiu, você que chamou a polícia? Não, não foi eu que chamei. Não, não foi eu. Não sei, não sei. Eu estava no meu serviço e me ligaram falando para mim vir aqui, que eles estavam aqui. O suspeito que foi capturado pela polícia civil nesta casa era Alessandro Binetti de Souza, chamado no meio policial pelo apelido de Mohamed. Numa casa, ao lado estava o comparsa, Mauro José Cavalcante Sobrinho, o Ceará. A dupla permanece presa e já foi encaminhada à Penitenciária de Segurança Máxima em Cruzeiro do Oeste. Foram todos indiciados. Além deles, quem também está detida e permanece à disposição da Justiça é Suziane dos Santos, de 23 anos. Esta jovem é investigada por ter sido a mentora do crime. Teria sido ela quem contratou os executores. Uma desavença entre Suziane e Cauânia que teria levado à execução. Apesar de a polícia não ter encontrado a ossada, durante as escavações uma bermuda e uma cueca foram localizadas. As peças de roupa serão entregues à família para reconhecimento. Então, não tinham pertences aí, apenas esses shorts aí e essa cueca, né? A informação aqui é meio quente. Por quê? Porque um dos autores aí que foi preso, né? Por conta do desaparecimento desse casal, ele morava nessa residência. Então aí a dúvida aí é bastante grande aí por conta dessa situação. Há uma peculiaridade. O short foi encontrado numa profundidade aí de um pouco mais de meio metro e logo próximo dele estava uma sacola com uma cueca. Isso reafirma e reforça a suspeita, né? Então, como a gente disse, não são informações concretas. A gente vai averiguar ainda a questão dessas vestimentas aí. Mas, pelo menos já é um indício aí de que possa ter algo enterrado, né? As buscas foram encerradas há pouco e nada mais, além das duas peças de roupas, foram encontradas. Existe a possibilidade que novas buscas venham a ser realizadas em outros locais por onde os investigados tenham passado, desde o dia 3 de agosto de 2020, ocasião em que o casal Cauane Cleve Machado e Rubens Biguete desapareceu. Existe a possibilidade que novas buscas venham a ser realizadas em outros locais.